Nothing more for you Hoje é aqui no Festival na Serra Esse evento maravilhoso Olha só galera No programa Variedades Chapados Guimarães da Lagoa das Pontas Festival na Serra, segunda edição Pra você Eu continuo aqui, Festival na Serra, segunda edição Olha essa rapaziada A gente acabou de ver o show deles lá Filmamos alguma coisa Arrebentou a boca do balão Bruno e Vinicius Às vezes na vida a gente precisa só de oportunidade Talento vocês tem demais da conta E não deve nada Com todo o respeito que a gente tem Para os artistas nacionais Não deve nada para nenhum deles Que falta uma oportunidade Por exemplo, se vocês fizerem uma apresentação Lá no Vila Cáutra em São Paulo Quem sabe aqui o pessoal já muda Um pouco o conceito do trabalho de vocês Parabéns para o showzácio Obrigado meu irmão É isso que ele falou A gente só depende de uma oportunidade Para mostrar nosso trabalho E fazer aquilo que a gente ama Aquilo que está no nosso coração Para o público aqui nosso Na nossa região Sem Deus e sem vocês Não somos nada É verdade E a gente percebe assim Que essas oportunidades Elas não aparecem com uma certa frequência Mas a gente E às vezes o pessoal fala também É para fazer sucesso Tem que gastar dinheiro Tem que estar na áudio mix Tem que estar não sei o que Acho que não Como você acabou de falar Quando Deus coloca a mão O trabalho vai fluindo Eu acho que esse evento Que vocês fizeram aqui Pode ser uma chave Uma mudança de chave E o trabalho que vocês já fazem Há muitos anos Com certeza Primeiramente agradecer Programa Variedades Festival na Serra Sucesso Agradecer ao Elson Ramos E agradecer também A toda a produção Desse show Obrigado Agradecer também A Seven Produções Obrigado Michele A gente precisa Não só de dinheiro Mas é estar no lugar certo Na hora certa É verdade Galera Quero te agradecer A vocês pela nossa amizade O carinho que vocês têm comigo E eu com vocês Estamos aí há 21 anos Conheço a história de vocês Não precisa falar aqui Conheço a história da música Aqui em Cuiabá E que vocês continuem aí Acreditando Acreditando no sonho E acreditando em vocês O que é mais importante E fazendo o melhor Para vocês, viu? É isso aí Dê seu mensagem Para a galera que está em casa Se tiver um problema Meu amigo Se você tem um sonho Corra atrás dele Não dorme não Que o tempo passa E a hora chega Essa é a mensagem Tamo junto Programa Variedades Bruno e Vinícius Juntos Eu continuo aqui Festival na Serra Segunda lição Cleito Goiano Acabei de receber um Um dengo dele aqui Nós aqui nos bastidores Entrevistando Zaneto Cristiano Pode deixar Já peguei aqui É ele dele aqui No batidão sertanejo Com Cleito Goiano Tagarada Serra Para Cuiabá Para o Brasil Para o mundo Obrigado pelo presente Aqui meu amigo Ô João Nós que Quero desejar Agradecer E parabenizar Você pelo Seu programa 21 anos Levando o melhor Do entretenimento Para Cuiabá Baixada Cuiabana Enfim É todo o estado De Mato Grosso 21 anos De história Não é 21 dias Só a gente sabe Que a gente passa Nos bastidores E esse aí É um Um agrado Um presente Que a gente Dá de coração Para você Que é um artista Também Não somente Zaneto Cristiano Outros artistas Sertanejos De outros segmentos Que sejam Mas nós Somos os artistas Você Um cara Que representa Cuiabá Para o estado Do Mato Grosso Eu continuo aqui Festival na Serra 2024 Segunda edição Realização Elson Ramos Igor Noda Rafael Iamada E também Fabinho Serra Mas o Bruno Batata É aquele cara Que cuida Dos bastidores Que faz de tudo Um pouco Tá aqui Tá ali Cuidando Né Batata Deve estar exausto Já agora Mas já tá na hora Também de tomar Aquela água mineral Sem gás Rapaz Primeiramente Boa noite É um prazer Nome estar aqui Com vocês Cara Esse Festival na Serra É um evento ímpar É diferente Olha essa estrutura Aqui Maravilhosa A entrada Como você falou A entrada O painel de LED A estrutura De bangalô A estrutura De palco De palco É uma estrutura Magnífica E é Que todo A gente faz Um evento Pra todo mundo Ficar feliz E eles estão Parabéns Mais um evento Dessa parceria Entre os gigantes Dos eventos Aqui de Mato Grosso Né E essa parceria Maravilhosa Aí eu falo Já que você entrou Aqui Presidente da M&M Prefeito de Primavera do Oeste Amigo da Janaína Rima Enfim Político bacana Vai ter aniversário Agora lá de Primavera Né Vai Vai ter E o Batata Vai estar lá Com a gente Esse cara Na produção É um exemplo Nacional É gigante Né Primavera faz a minha idade 38 anos Todos convidados Ele aprendeu muito Com o Elson Ramos É É um irmão Do Elson É cria Desde 2009 O que tem uma característica Do Elson É a lealdade Com os amigos E por isso que você vê Todo mundo crescendo Junto com ele E esse cara aqui É um gigante Eu reparo muito A sua lealdade Com Janaína Rima Minha irmã Ela sempre com ela Ela sempre com você Se eu fui vereador Em 2012 É graças ao incentivo E o apoio dela Como hoje Como presidente Da M&M O apoio dela Jana Fica com Deus Tá faltando você aqui E aí Você tava falando também Cara então Feche de fala na serra Não tem como falar nada Agora Vamos entrar Zenétrico e Cristiano Olha que exemplo De palco Palco excepcional Espero que todo mundo goste Mais uma vez É a segunda vez Segunda edição De muito que vem pela frente E agora Já tá vindo aí Zenétrico e Cristiano Agora Henrique e Juliana Agora quase de maio Que é excepcional Mais de 30 mil pessoas Que tá presente Expo Agro Expo Agro em julho Exposição em Rodolópolis Exposição em Cássia Exposição em Primavera Tamo junto sempre A dena tá cheia Grande Bruno Batata Marcando presença aqui Ele que é o coordenador Nesse evento também Juntamente com o Elson Ramos Fiz mal na serra Segunda edição Tamo junto Prazer Olha quem tá aqui ao meu lado Deputado Maxi Rus Prestigiando o grande amigo O Elson Ramos Né Maxi Evento maravilhoso Pessoas maravilhosas Coisa linda né É um evento bonito Chapada merece isso Mato Grosso merece isso População feliz A apresentação muito boa O Elson Todos os organizadores aí De parabéns Trazendo algo de qualidade Porque o cuiabano Mato Grosso merece isso Deputado e o senhor Fechado com o deputado Botelho Não tem esse negócio Ah lá em Brasília Lá não Aqui em Mato Grosso O senhor já alinhou lá Tá com o Botelho Já já Botelho é o nosso candidato A pré-candidato A prefeito Tá aí nessa pré-campanha Falando as suas propostas É um nome preparado E nós estamos juntos Com ele nessa caminhada E a eleição da mesa Vai ser antecipada Vai ser em agosto Não vai ser em setembro Estou tentando trazer para agosto Mas a data é setembro Se for em setembro Tranquilo Estamos bem encaminhados A gente tem um apoio Muito bom por parte dos deputados Estamos construindo Essa candidatura E queremos ter a oportunidade Se Deus permitir Os deputados me ajudarem De chegar na presidência E vai poder fazer um grande mandato Vamos estar juntos lá Estamos juntos Grande Max Rus Deputado estadual Presente aqui na festa Festival na Serra Para você A festa é boa Eu continuo aqui Festival na Serra Mostra lá Pásco Meu amigo Fabinho Serra Show do Bruno e Vinícius Rolando no palco Fabinho Serra Segunda edição Do Festival na Serra E esse sucesso total Parabéns meu amigo Para você e seus sócios Igor Noda Elson Ramos E também Rafael Yamada É isso aí cara Mais um ano aqui Bastante trabalho É um festival Que a gente tem muito carinho De fazer É o segundo ano E a gente demora Quase um ano Para fazer de novo Então é muito trabalho Que a gente faz E a gente Cria muita expectativa A gente tem muito carinho E tem muito cuidado Para fazer esse show aqui E não é fácil Não é fazer um evento Como esse Eu vi que vocês fizeram ali Uma entrada maravilhosa Vamos olhar Fecha lá no Belvedere Belvedere Vodka Pásco Está dando fechamento lá Aquela entrada Que vocês fizeram ali Cinematográfica Eu não vi ainda Um evento aqui em Mato Grosso Com aquela entrada Toda sofisticada Com aquela magia Que tem ali Muito bacana A entrada no festival É a gente procura Ter bastante cuidado Para conforto do público E a gente trazendo Para a referência Que a gente tem De fora De Cuiabá E até do país A gente procura Atender melhor Fazer um evento Mais intimista Uma coisa Mais carinhosa Com o público Olha Fabinho Vocês já estão pensando Para o próximo ano Vamos esperar Passar aí Que vocês trabalharam Muito nele Para poder pensar no outro Como é que está agendo O próximo ano Já está praticamente pronto A gente vai vir com bastante novidades Do próximo ano Eu não posso falar tudo aqui Não pode dar spoiler Nem um spoilerzinho A gente vai vir com Não, ainda não Ainda não Mas a gente vai vir com um artista Muito grande O próximo ano Para fechar com salve de ouro O Fabinho Serra também Ele é DJ Vai fazer seu set aqui Que hora que você entra no palco E como é que está a cena Que você vai rolar hoje aqui Qual que é a cena Que você vai rolar hoje aqui Meu amigo Fabinho Serra A gente vai trocar um pouquinho De house aqui Tentar limpar a galera No intervalo de um show de outro Onde você entra no palco Entre o Minas e o Zé Mais E o Zé Nédo Cristiano É isso aí Agora vai ser sério Porque da outra vez Você entrou no final É, no final também Eu volto Também no final Até entende Vamos aí para filmar Grande Fabinho Serra é empresário Um dos responsáveis Dos sócios aqui Desse evento maravilhoso Mas vai na Serra Segunda edição Para você Valeu E aí 烏de E aí É Alô uckleque quiera Eu Rui E aí E aí E aí